Olá, bom dia, primeira em, bom dia, primeiro ema. Vamos iniciar a aula hoje recordando o que vimos anteriormente, a arte no tempo das cavernas. As pinturas rupestres são as primeiras produções e expressões artísticas da humanidade. Foi nesse período em que as artes começaram a se desenvolver diante de descobertas das necessidades cotidianas e das crenças do homem. Nós refletimos também sobre como a arte está inserida no nosso cotidiano e fizemos um contraponto entre a arte rupestre e a arte contemporânea. Utilizamos uma obra do artista Bengtsson, que usa como técnica o grafite e produz as suas obras em muros e paredes. Na página 10 da apostila, se vocês acompanharem, é bom que vocês façam uma leitura depois. Nós temos as funções da arte. Quando nós observamos, a arte tem várias funções, né? Desde a função estética, a função de cunho social, econômico, ela tem a função de homenagear deuses, ela foi utilizada como essa função de demonstrar as forças da natureza, de retratar fatos históricos e até de fins também em função utilitária. Mas quando nós vemos uma pintura, uma obra de arte, uma apresentação de teatro, de dança, quando nós ouvimos uma música, nós somos confrontados com manifestações artísticas que expressam a visão do mundo de alguém. Toda essa obra de arte, além da função estética, ela pode ter os outros fins, como eu já falei, como os de cunho social e político. Ela pode provocar no observador diversos tipos de sensação, como admiração, repulsa, inquietação, tristeza.